Finalmente o tão esperado beijo entre Jade Picon e Paulo André aconteceu, o público não aguentava mais de tanta ansiedade por esse momento. Um dos maiores entretenimentos que o público está tendo na casa mais vigiada do Brasil era a esperança do primeiro beijo entre Jade Picon e Paulo André. Os dois estão tão ligados um no outro, que até a sincronia deles sai imperfeita. A fim do outro, mesmo a Jade negando que era só amizade, o público percebia pelo olhar, as brincadeiras, ela tentando chamar a atenção dele e outras coisas. Já Paulo André deixou muito claro que queria pegar a Jade, só que ele estava esperando o momento certo e respeitando o tempo dela. Ele foi ganhando a Jade todo dia um pouquinho, implicando, sendo atencioso, conversando. Teve quem não acreditasse que o beijo entre Jade e Paulo aconteceria. Com edição, dá pra fazer uma grande história de amor até entre Lula e Bolsonaro. É sobre ser lerdo sim gente, ele tá tentando o que casar com ela, não precisa de toda essa putaria pra dar um beijo não. Mas o fato não é sobre ser lerdo, é sobre ir com calma pra ter certeza e respeitar o tempo do outro. Jade Picon e Paulo André tem uma torcida enorme que aguardava esse beijo. A família do atleta também estavam ansiosos por esse beijo acontecer. O pai do Paulo começou a seguir todos os perfis ligados a um possível relacionamento de Jade Picon e seu filho. Além disso, ele também começou a seguir o perfil oficial da influenciadora. Até o irmão da Jade Picon estava torcendo por esse momento, ele colocou a foto da Jade e do Paulo André como papel de parede do celular, demonstrando apoio ao possível casal do Big Brother. Agora só nos resta ficar na torcida, para que esse brilho não se apague durante o programa e que sigam assim até o final. Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri